Fala, rapaziada! Começando aqui mais um vídeo de semana no canal da Laude. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Bob e hoje eu tô aqui com o UGS. De oizeira na área. Tô com o Charim. Tô com a Milena. Eu. E tô com a linda aqui, encalhado. Hoje vai. Hoje ele perde a teia de aranha, gente. O da Cruz, ele tá aqui encalhado há um tempo e tal. Mas a gente fez um negocinho hoje pra gente resolver esse problema dele. Ele tava aqui chateado. A gente tá aqui com nada mais, nada menos que oito candidatas. Nossa senhora. Quando eu sair daqui, mede. Agora não tem como você não desencalhar. Bob, mas você desencalhou depois do outro vídeo? Então. É, teoricamente eu tô desencalhado. É decente. Mas o problema é você achar aquela mina que bate com você. Tem oito pra saber, então toma. A dica é. Uma tem que sair comigo. Eu quero ver o selinho. Eu quero ver se tu vai ter coragem pra falar da Cruz. Eu quero ver se tu dá a escala e o selinho de Fortaleza. Tu vai dar. Bora. Tô nem aí pra nada, rapaziada. Bora. Óbvio, se elas quiserem. Então, galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que tá insano. Compartilha muito e comenta se vocês querem parte 2 e quem vai ser a próxima pessoa pra fazer o desencalhado também aqui na live. Bora agora eu colocar o nosso parceiro ali. Pode já ir do lado do seu devido lugar. E vamos agora chamar esse candidato. Bora. Galera, então, da Cruz já está aqui pronto e preparado. Você tem noção que agora é o momento que você vai conhecer o verdadeiro amor da sua vida? Você tem vencioso por esse momento? Óbvio. Vamos começar agora o nosso quadro do desencalhado da Cruz. Pode entrar as meninas aí e vamos ver quem são as participantes. E aí, bebê? Opa, já é? Vai, cara. Eu sempre que a gente sentiu o Rodrigo Fábio no programa de Vai Dar Namor, então a gente está aqui com as nossas participantes. Todo mundo solteiro, né? O que vocês acharam do nosso pedido dado? Ah, bonito, bonito, charmoso. É o charme que eu gosto. O rapaz aqui é jogador, forte, cheiroso, estiloso. Muito importante, tem aquele papo assim, que é aquele papo conquistador. É um cara romântico, né, da Cruz? Romântico demais. Como que vai funcionar o nosso jogo? Bom, eu vou fazer algumas perguntas e nessas perguntas você vai responder o que você prefere. Então eu vou te dar um exemplo, sei lá. Onde você gostaria que o Ano te beijasse? Aí elas vão falar onde elas beijassem, ou você fala onde você prefere? Isso. Aí bota o ponto. Beleza. Pode tirar a venda, então. Pois é, boa. Pra começar, então, vamos saber o nome de todo mundo. Você, qual o nome do seu nome? É, bebê. E onde você mora? É, bebê. Que nome é de São Paulo? Ela é tímida. Sou tímida. Tenho 27 anos e sou daqui de São Paulo. Da Jéssica, tenho 23 anos e sou de São Paulo. Eu sou a Larissa, tenho 18 anos e sou de São Paulo. Gabriele, 20 anos e eu moro em São Paulo. Você é de vermelho e na direita? Rosa. Meu nome é Stephanie, eu tenho 19 anos e moro aqui em São Paulo. Meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos e moro em São Paulo também. Meu nome é Fernanda, eu tenho 22 anos e eu sou de São Paulo. Meu nome é Beatriz, mas é melhor Bia. Meu nome é Bia, tenho 22 anos e moro em São Paulo, na região de Zona Sul. Mas é Beatriz ou Beatriz? Beatriz. Ah, bom. Mas é Bia. Primeira pergunta pra vocês. Pra você que tá aqui, né? Você vai começar isso aqui. A gente vai, na mesma sequência que vocês falaram o nome de vocês, vocês vão falar isso. Se você pudesse levar ele pra algum lugar, aonde seria? Que eu levaria ele no restaurante. Sejam criativas, tá? Essa é inteligente. O meu o que? Restaurante japonês. Você? Ah, eu levaria ele pra praia. Imposição de arte. Ser bem diferente. É que eu gosto. É, né? Eu vou levar ele no restaurante e depois um passeio no parque. Amiga de rosa. Se eu pudesse, eu deveria palmar o Divas. Nossa. Foi criativa, rapaziada. Essa é a parada. Fernando de Noronha. Nossa, gente. Parque de diversões. Hum, eu queria divertir sua vida, né? Não. Provavelmente cinema, depois parque de diversões, porque eu sou divertida, gente. Já cruzei? O que você acha? Cara, então, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de comida japonesa. Gosto de tudo que vocês falaram, mas o que mais eu gosto, assim, é parque de diversão. Ai, tudo demais. Então tá. Então vocês vão se pôr um bom. Continuando com a nossa quadra aqui do Goiado na Moura da Laude. Meninas, como vocês gostariam de ver o nosso rapaz aqui muito forte, né? Eu gostaria de ver ele, tipo, de sunga. Ah, meu Deus. Sai fora. Sei lá, de bermuda. Sem camisa. Calça caro, um bonézinho, uma camisa, sei lá, da Nike. Com a camisa da Nike. Acho que mais despojadão, assim, sabe? Tipo, uma calça mais larga, uma camisa mais larga. Esquadista. Isso. Ah, eu gosto mais despojado também. Mais estiloso, New Nike, assim, mais arrumadinho, pronto pra sair de tênis, calçadinhos, camisa B e tal. Mais despojadinho também, bonézinho. Skatista, assim. E você? Também. Despojado, skatista, à vontade. Eu acho que é o auge. Estiloso, mas à vontade. E a Cruz? Qual que você prefere? Ah, eu preferi o que eu uso, né? Sou, acho que mais espojado. Skatista também, o estilo, assim, é o que eu gosto. Então, quem de vocês que escolheu o skatista, por favor, levanta a mão. Vamos, então, continuar aí o nosso quadro. A próxima pergunta é... Fala aí, irmão. Onde você gostaria que ele peijasse você? No pescoço, pra dar aquela arrumada, né? Arrepiada. Na mão do meu cavaleiro. Na mão do meu cavaleiro? É, que lindo. Na testa? É, com Deus, carinho. A minha testa é meio fácil, é assim. Acho que no pescoço também e aí pra boca, né? Eu gosto no pescoço também. Na boca, né, gente? Na boca, pra acabar no pescoço. Na nuca, pescoço. Onde é a nuca? Onde é a nuca, velho? É isso, é normal? No cantinho da boca, pra despertar a provocação. Então, da Cruz, aonde você prefere? Todos os beijos aí são bons, né? Gosto de todos, mas eu sou mais chegado no beijo no pescoço. Ele gosta bastante. Então, quem foi que se fez a nuca no pescoço, levante a mão. Bom, preparado pra próxima pergunta da Cruz. Uma loucura pra vocês dois fazerem juntos. Faltar de paraquedas. Fazer um bate-golfe no meu lugar. Onde é o cemitério. Onde tá o cemitério de noite, assim? Eu pensei, tipo, invadir algum lugar não super proibido. Fazer um piquenique, ou, tipo, ver o pôr do sol. O lado de paraquedas. Uma cabana é bem legal, com... Tipo, uma cantada? Não, uma cabana mesmo. Acho que saltar de bang e jump. Não sei lá, um jantar num terraço proibido, tipo, invadir, como a Gabi falou. Ou a gente é romântica, né? Então, é à toa que a gente é amiga. Mas, sei lá, uma coisa meio que proibida mesmo, de fazer um jantar, assim, com vento, sabe? Dá tudo? Ah, eu gosto do proibido aí. Tudo que tiver proibido pode dar ponta aí, galera. Proibido é bom. Quem escolheu alguma coisa proibida? Só estamos duas, né? O que você mais gosta de fazer a doce? Sete. Ok. Direta e reta. Isso porque ela é tímida. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Jantarzinho, com vinho. Saíra e comer. Pizza, tomar um vinho, uma cerveja, assistir um filme. Ah, assistir um filme e dormir hoje. Dormir. Não, eu achei um... Fazer um... É, assistir um filme e terminar com um love depois, né? É, ir no cinema. A gente ficar junto, intimidade, juntinho, love. Da Cruz? O que a gente gostou da Cruz nessa? Ah, tipo assim... É, eu gosto de um filme e também um lovezinho depois, né? Mas o que é um lovezinho? Ah, um lovezinho. Às vezes pode ser só um abraço, dormir de coxinha ou pode ser alguma coisa a mais. Marca pra frente, né? Claro. Então, agora, infelizmente, todas vocês são muito lindas, mas agora a gente tem que eliminar algumas. Um, você... Aqui, a nossa, eu tava torcendo tanto com você. Dois, três, seis. Tudo bom? Seria, não. Infelizmente, não foi dessa vez. A próxima é essa aqui que você também eliminou. Oi, tudo bom? Ei. Oi, tudo bom? Prazer. Então, também saiu, velho. Oi, tudo bom? Prazer. Prazer. É, mano. Não foi dessa vez, hein, meu parceiro. Muito bonitas, mas vão para as que eu escolhi, né? Galera, então agora a gente vai para o próximo quadro. Meu parceiro, então, agora é o grande momento que as moças, as belas, maravilhosas princesas que estão aqui vão te encostar, tá ligado? Demorou. Vai te dar aquela encostadinha assim e tu vai ver se tu... Prontinho. Tá preparado? Óbvio. Senta aqui. A gente vai colocar a primeira pessoa pra tocar você. Calma. Dez segundos pra tocar ele. Eu senti alguém vindo mais perto aqui, viu? Não, é homem, eu tenho certeza. Tem que saber o nome, porque eu já esqueci o nome de todo mundo já. Bia. Gabi. Gabrieli. Stephanie. Stephanie. Fernanda. Fernanda. Ouviu? Fernanda, tá? Não fala, não fala a voz. É só toca, tá? E aí, com a sua pegada boa? Da rupiada. Violeta, né, mano? Ela chegou aqui, pá. Então, essa daqui é a número 1, beleza? Demorou. Agora, número 2. Ai, meu Deus. Tá bom. O que é isso, meu filho? Calma. Calma, hein, moça? Calma, calma. 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 Isso dói, não é? Calma. Eu estou, irmão. Ô, móvel, eu arrepio. Você, irmão. Olha pra ele. Olha aqui, meu braço. Você gostou, irmão? Eu achei perfeito. Você viu? Que pegava. Vai lá, vai lá. Eu nunca vou saber agora se é o móvel, não é. Aí foi a 2, beleza? Beleza. 3. E a 4 agora. Tá bom. Então, da cruz. Dessa vez. 1, 2, 3, 4. Pode escolher 2. A 1 e a 4. Então, 2 e 3. Infelizmente, não foi dessa vez, tá? Mas não impede, né? Aqui, talvez, futuramente. Quem viu uma amiga aqui, ele já sabe que o caçador vai pra casa, né? É legal. Vai ficar você e você vem pra cá, pra esconder ele, pra não ver. Irmão, se liga. Então, agora eu vou tirar sua venda aqui e você vai ver as duas pessoas, se você não não. E aí? Oi. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Prazer, e aí? Oi. Tudo bem. Prazer. É, galera. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Não acontece. Então, é isso agora. Agora você vai pra um jantar romântico com as duas que você escolheu e aí você vai decidir quem é seu par perfeito, quem é seu duro, tá ligado? Aquele duro pra somar, não só pra tu carregar nas costas, entendeu? Bora, bora, que bora. É isso aí, galera. Se vocês estão curtindo o vídeo, já deixa o like e comenta quem que vocês querem que seja o próximo a gente fazer esse quadro aqui na Laude do Vai Dar Namor. É na hora aí da gente trazer alguns irmãos aí que tá solteiros, né? O Charm, o PS, a minha, a Milena, a nossa, entendeu? Você bota, amiga? Não importa. O YouTube decide. 300 mil likes e a galera aí que vocês quiserem vai dizer que vinha e esquece. E aí, meu parceiro, o que você achou? Ah, achei uma coisa boa, né? Vídeo bom, né? Vídeo bom, vídeo gostoso. Trazer aqui e apresentar oito amigas pra você, assim, de cara. Ah, gostosozinho, né? Independente de que você eliminou as outras, a gente sabe que ali o contato já teve, o primeiro contato. Eu não eliminei, tipo, conhecendo ela, não sabia. Agora dá pra conhecer. E agora? Posso fazer uma pergunta? Você pretende, sei lá, mandar uma DM pra alguma delas? Eu tenho uma ali que... Não, eu não ia falar isso. Eu, particularmente, eu percebi o jeito que o da Cruz olhou pra um ali. Eu também. Ficou muito na cara, a galera do vídeo vai ver, tá ligado? Impressionou. Quando eu comentar ele, ele ficou assim, ó. É que eu gosto. É... Oi, gente. Vamos pro jantar, galera? Vamos pro jantar? Vamos pro jantar lá. Bora pro jantar. Bora pro jantar. Bora pro jantar. Bom, agora estamos aqui no jantar. Tá preparado, meu grande amigo? Sempre vestido, irmão. Sempre. Agora a gente tem mais duas candidatas que você mesmo escolheu. Aham. Eu tô aqui, tipo, preto, inclusive, sem tabernas, eu tô vestido de anjo. Ah, meu? Tô. Porque é muito importante esse momento. Então bate. Que vai ser o seguinte. Eu vou trazer uma daqui agora. Quando ela chegar, você tira a venda. Você vai estar conhecendo a nossa primeira participante. Vai trocar a ideia? Vai trocar a ideia. Aquele pique, tá ligado? Demora, irmão. Então, tá preparado? Tô bonito. Posso buscar? Tô bonito. Calma aí, deixa eu dar um... Não, tá. Busca lá, irmão. Chegamos da Cruz com sua primeira candidata. Muito obrigado, gente. Pode sentar. Pode sentar aqui. Moça elegante. Esbelta. Ah, vamos deixar eles à vontade? A gente traz a entrada. Eu posso tirar? Conta até 10 no seu cérebro, que a gente sai e você tira a venda. Vai, vamos ver. Vai, vem. Oi. Oi, tudo bom? Tudo. Prazer. Qual o seu nome mesmo? Bia. Bia, o que você faz da vida? Eu sou atriz. Eu trabalho no teatro e sou diretora artística também. Vamos pegar. Quantos anos você tem? 22. 22? Sério? 22 também. Eu não lembro muito bem o que você falou, o que você gosta de fazer. Olha, no momento, aquela eu tô sem tempo pra nada. Eu trabalho no teatro infantil, então eu faço muita peça infantil pra criança. E eu tenho uma empresa de personagem também, personagem vinho. Então eu trabalho muito. Comida no chão. Chegou já aqui, ó. Fui preparada agora. Tá quentinho. É um vinhozinho? Pode pegar. É um vinhozinho. Mas assim, pra sair, cinema, parque de diversão, você só a louca da adrenalina também. Eu gosto muito. Sobre filme, você gosta de qual tipo de filme? Então acho que é comédia, comédia romântica e terror. Terrorzinho, eu gosto muito. E desenho. Eu gosto muito de desenho. Disney, essas coisas? Disney, anime, Simpsons. Não curto muito anime, mas... Não, anime eu assisto às vezes, mas não aquela coisa de... Terrorzinho, eu sou meio que gosto pra caramba. Terror é bom. Jepsy, Jepsy! Eu sou a pessoa aqui. Desculpa atrapalhar o momento especial de vocês aqui, mas eu trouxe deliciosos macarrão aqui. Feito com os paquete. Como eu sei que a mocinha aqui come bem e o meu amigo come menos, aqui eu pise esse prato executivo pra vocês. Espero que vocês gostem. Foi feito com a moda italiana, o paquete não foi quebrado, tá? Gostaria de alguma coisa a mais? Eu vim roubar o paquete, tá, gente? Eu sou o tipo de pessoa que odeia rotina. Então, assim, festa, vamos numa festa hoje, vamos. Vamos num parque hoje, vamos. Vamos ficar em casa, vamos. Então... Hum, legal. E sobre sonhos, qual que são os seus sonhos? Eu gosto muito de falar qual que são os seus sonhos, porque você vê muito que a pessoa é essa, né? É, eu sei como é. É, eu não acredito muito, assim, em sonhos, mas eu tenho muitos objetivos na minha vida. Eu espero um dia alcançar... Como que eu vou te dizer essa palavra? Estabilidade financeira. Poder chegar e falar assim, ah, eu vou viajar pra tal lugar hoje sem me preocupar com o que vai ficar no banco, com o que eu vou gastar, com tudo isso, entende? E reconhecimento profissional. Porque nesse ramo artístico, querendo ou não, é muito difícil, muita gente é muito desvalorizada. Então, assim, sonho, objetivo, com certeza, dar uma casa pra minha mãe. E eu queria muito, assim, eu sou apaixonada por animais, povos. E eu queria muito abrir um abrigo, assim, pra resgatar todos os cachorrinhos da rua. Porque tem muitos, tem muitos perdidos por aí. Então, eu acho que eu faria isso. Tá, mas e você? Eu não falo nada de você, né? Ah, eu perguntei sobre você. Fala aí, o que você faz da vida? Qual o seu sonho? É, o meu sonho é ser grande, muito grande. Eu sou muito esforçado, sou muito competitivo, então eu quero ser o maior em tudo que eu faço. Às vezes isso é ganância, falam que é ganância, mas pra mim não. É, são objetivos. E, assim, eu acho que o importante não é nem tanto... Claro, o dinheiro é importante, tem que ter ajuda financeira, mas é mais o reconhecimento mesmo, ser grande. Porque quando você consegue tudo isso, eu acho que o dinheiro é consequência. Então, vale a pena de qualquer forma. A gente agora vai ter que chamar a próxima candidata. Oi, prazer. É um prazer. A gente tá aqui agora, o da Cruz, com a Stephanie, tá? Que é a outra participante. E tem o mesmo esquema, conta 10 segundos, aí você tira a venda, aí você via aí a sua amada. Oi, tudo bom? Prazer. O seu nome? Stephanie. Stephanie? O que você faz da vida, Stephanie? Sou modelo. Modelo? Você? Espírito passando. Não é onde? Como você levar um abraço, por favor? Claro, senhor. Mais alguma coisa? Eu queria um pudimzinho, tem um pudimzinho? Um pudimzinho, tá bom. Opa, você é uma carrozinha? Você trabalha com isso mesmo, com modelo? Mas eu também estudo, né? Eu sou formada. Você é formada? Não, assim, eu tô cursando psicologia. Psicologia? Onde? Um de nove. Quantos anos você tem mesmo? Um dezenove. E você? Eu tenho vinte e dois. Com licença, meus pombinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala que é o garçom Match Match, trouxe um pudim delicioso da Tailândia. Aqui é um pudim totalmente diferençado. Porque a primeira não tava tão boa. Não, fica tranquila aqui, eu vou caprichar agora pra você. Com licença, moça, tudo bem? Posso retirar? Pode, obrigado. Qualquer coisa é só chamar aqui, tá bom? Estou aqui ao lado. Eu queria ser jogador de futebol na época. É? Aí eu fui embora pros Estados Unidos, morei lá. Fiquei um ano lá, aí eu voltei pra cá, comecei a fazer o que eu faço hoje. Daí deu certo. Mas eu sempre sonhei muito alto, assim, sabe? Tipo, de querer conquistar tudo que eu almejava. Entendi. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar, eu gosto de dormir, também gosto de dormir. Ah, eu também gosto de dormir. E você, gosta de fazer o que? Eu gosto de sair, gosto de... É que agora na quarentena faz muito tempo que eu não saio, né? Mas quando eu gosto de sair, eu saio. Gosto muito de ficar com meus amigos, que são muito família, também gosto de ficar com minha família. Eu gosto de, desde sair e curtir muito, até ficar em casa e dormir, assistir filme. Gosto de tudo um pouco. Também gosto de tudo um pouco. Opa! A bolsa! Jaime esgotado. Você pediu pudim? O que vocês conversaram, vocês conversaram. Tá de boa? Então deixa aqui pra mim que eu vou comer. Você comeu pudim? Tava bom? Tá, o gostoso pudim, viu? Tava. Você gostou? Eu que fiz. Ele come muito, né? Ah, eu sei que... Como foi o papo, gente? Pô, esse aqui ele comeu, não. Passa um papo mais pra frente, viu? Imagina se fosse um papo mais pra trás. Isso aí não daria certo. Mas você não vai parar pra pensar. Você vai estar pensando parado, né, mano? E se você pensar parado, você tá parando pensado? Reflexiva. Por isso que a gente tem que ser transparente, né? Mas se a gente fosse transparente, ninguém ia ver a gente. A gente acabou resenhando tanto que esqueceu que agora é a hora que você... É a hora da escolha? Você vai escolher a sua grande amada. Tem a Bia e a Stephanie. E você conheceu as duas, né? São duas meninas muito bonitas, duas meninas incríveis. E agora a questão que vai mudar a diferença é só qual que você achou que você se identificou mais. Mas tem que ver se elas querem também, né, Dami? É, então. Não é assim também, né? Ele tá ali, não chatear ninguém. Não quero chatear ninguém, mas aí nenhuma quer, né? É que assim, quando você é escolhido ou não escolhido, você fala, nossa, não fui escolhida. E isso pode chatear as pessoas, não tô falando que elas vão me querer, entendeu? Eu gostei muito desse vídeo aqui, deu pra conhecer muita pessoa. E eu acabei me identificando mais com uma das duas ali, que foi a Bia. Olha, uma palminha de salvas. O Bia, pode vir aqui no meu lugar, por gentileza? Com licença, estou me retirando. Casal bonito. Vamos ficar aqui, amigo. Casal bonito? Casal bonito, casal bonito. A questão é, troca o WhatsApp ou não troca? Dá pra trocar o WhatsApp? Quero saber se vai rolar um ceninho, um beijinho. Vê de batom, né? É tão rápida assim. Tem Flamengo não? Não tem problema. E ela falou pra mim que ela é tímida. Eu sou tímida? Sim. E aí, meu parceiro? Tu é caçador ou não é? Não, jogou, hein? Um ceninhozinho. Vai, vai, vai. Um beijo técnico. Dá outro então, porque não gravou. Gravou? Não gravou, caiu. Caiu. Não gravou. Caiu. Aí. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de estourar muito o botão do like, se inscrever no canal e comentar quem é o próximo que vocês querem que participe desse quadro aqui do Vai Dar Namoro na Laude, que é muito importante. Eu acho que pode ser o Jess, que ele tá um membro solteiro. Esse aí tá com pele de aranha na boca já, gente. Então a sua meta de like é 300 mil likes e o Jess não vai desencalhando o Jess, beleza? Não vou. A gente é tu leu Brabox. É isso, galera. Vai. Vamos. Feito. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.